Oi gente, tudo bom? Então eu vou começar um vídeo de comprinhas pra vocês. Eu comprei algumas coisas recentemente, daí eu tô esperando chegar outras, mas eu queria fazer esse vídeo separado porque eu comprei coisas só na Sephora. Então eu vou fazer vídeo pra vocês das minhas compras da Sephora, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês então as coisas que eu comprei na Sephora. Eu comprei, na verdade, algumas coisas online e algumas coisas eu fui lá na loja e comprei, tá? Então eu tenho essa sacolinha porque eu comprei coisas na loja e tem algumas coisas que eu comprei online. Deixa eu pôr esse daqui aqui, esse daqui aqui. Bom, eu vou mostrar pra vocês primeiro o que veio online. Eu comprei online, eu comprei as coisas da coleção da Mini. Então a primeira coisa que eu comprei foi essa paleta de sombras aqui. E eu comprei também o batom que veio nessa caixinha. As duas coisas já tem swatch, eu já fiz a swatch, eu nem abri, gente, ainda. Eu fiz swatch pra vocês lá no blog, então acessa... no blog não. Lá no meu Instagram eu fiz a swatch pra vocês, mas eu achei muito legal a embalagem. Olha só que fofa essa embalagem do batom da Mini. E tá escrito aqui Sephora. Eu acho que é exclusivo, né? É pra Sephora. E olha só este batom, que coisa mais fofa! Tem detalhe lá no meu Instagram direitinho, não sei se você vai conseguir ver, mas tem um... A cabecinha da Mini, tá escrito Mini aqui. Lá no Instagram tá bem bonitinho, gente, a foto. Vai lá pra você dar uma olhada. Tem até a swatch e tudo mais. Eu não vou tirar... eu não vou fazer swatch desse ainda, porque eu quero tirar umas fotos pra pôr lá no blog. Mas já tem swatch lá no meu Instagram, tá? Então vai lá ver. E eu gostei porque esse daqui... esse batomzinho veio com esse elastiquinho da Mini. Dá pra até você pôr na sua pulseira Pandora, né, minhas velhas? E a paleta de sombras também tem swatch. Ela vira uma casezinha, uma clutchzinha. Eu não vou ficar com essa paleta. Eu resolvi que eu não vou ficar, porque eu acabei comprando uma outra, então eu desisti dessa. Então essa daqui eu vou enviar pra uma outra pessoa, por isso eu não vou abrir, tá, gente? Mas tem swatch dela lá no meu Instagram. Agora as coisas que eu fui lá na loja comprar, tá? Estão aqui nessa sacolinha. Então a primeira coisa... Olha só o que eu achei pra comprar, gente. Sabe o que é isso aqui? É pra você usar na sua mão, amor. A gente que vai ficando velha, a mão vai envelhecendo também, né? Porque você sabe que a mão envelhece. A minha, então, já é mais velha, acho que desde que eu nasci. Ela parece que eu tenho 60 anos, minha mão. Mas ela não tem, tá, amor? Ela tem a mesma idade que eu, bem. Então, daí, comprei essas luvas para as mãos. Vocês quiserem que eu faça o vídeo dela? Eu até falei que eu ia fazer, mas eu quero saber se tiver bastante like nesse vídeo. Eu vou entender que vocês querem que eu faça um vídeo mostrando como usar essas luvas. Então, se você quiser, dá uns likes aí pra mim, pra eu saber se vocês querem que eu faça vídeo separado dela, tá? Essa daqui... Ela tem três tipos. Eu até coloquei lá no meu Instagram. Essa daqui é anti-aging, gente. É, tô precisando mesmo. Comprei duas. Cada uma custa, acho que, 6 dólares essa. Esse batom da Minnie foi 15. E a paletinha, acho que, 49, tá? Depois, eu comprei isso daqui, que eu já mostrei no Instagram, no... Acho que eu mostrei lá no Snapchat pra vocês. Esse spray de unha. Isso daqui é um esmalte, só que é em spray, tá? E eu mostrei pra vocês lá no Snapchat o dia que eu estava aprontando. O vídeo já foi pro ar. O link está aqui. Então, siga aqui este link que você vai ver este produto que eu já resenhei e já está aqui no canal, tá? Junto com esse spray. Esse spray custou 12 dólares. Com esse spray, eu comprei este... Essa base coat que eles falam, né? E top coat que tem que usar junto, tá? Minha gente, então, esse custou 8 dólares e o conjuntinho saiu 20. Mas, eu preciso dizer pra você que o melhor produto de todos da minha compra foi esta paleta da Too Faced. Gente, olha essa paleta da Too Faced. Eu já cansei de falar quanto ela é maravilhosa. Já fiz Instagram. Já pus foto no Snapchat. Quer dizer, já fiz Snapchat. Já pus foto no Instagram. Vou mostrar pra vocês com alguns detalhes. Se vocês quiserem uma resenha só da paleta, pode curtir o vídeo também pra eu saber, tá bom? Então, vai curtindo o vídeo aí se vocês querem que eu faça as coisas separadas pra eu saber. Dá um curtir pra cima e deixa nos comentários que eu quero saber que produto vocês querem que eu faça resenha, tá? Olha só isso, gente. Eu já tirei foto pra pôr no blog, mas eu posso fazer em vídeo se vocês quiserem. Se tiver bastante curtir, eu vou saber o que vocês querem, tá? Então, olha só. Deixa eu mostrar. Eu já usei, tá, gente? Inclusive, essa maquiagem que eu fiz hoje. Olha isso. E eu posso falar... Tem até umas fotos que eu fiz. Eu vou mostrar uma pra vocês. Tem um cheiro de pêssego, essa paleta, que você nem sabe. Ó, eu vou pegar esse verde aqui, que é... Gente, por favor, pera, pera. Precisa de atenção. Olha isso aqui. Agora presta atenção. Isso daqui. Olha esta sombra. É maravilhosa. Gente, eu fiquei encantada com essa paleta. Eu amei o verde, mas... O cheiro é um pêssego. Eu preciso mostrar mais cores pra vocês. Vou mostrar mais cores. Vou pegar esse aqui, ó. Mais escurinho. Preto. Ele não é preto. Ó. Vamos lá. Gente, essa paleta é qualquer coisa. E ela custou R$49, tá? Eu acho que foi R$49. Então, por isso que eu vou preferir... Eu preferi essa paleta do que a outra. Então, eu vou ficar só com essa. Essa coisa... Essa beleza. Essa maravilha. Olha isso. Apaixonada. Acho que foi uma das melhores compras que eu fiz. E uma das melhores paletas que eu já tive é essa daqui. Só que tem um problema. Não tá dando mais pra encontrar essa paleta pra comprar. Eu fui ver, gente. Tem gente no Ebay vendendo por R$500 essa paleta. Então, assim. Se você achar, compra... Mesmo que você não queira agora. Porque depois você vai querer, amor. Se você não quiser, você vai e vende. Mas não vai vender por R$500 no Ebay, né? Vende mais barato pra sua amiga do coração. Tu pode vender por R$45. Mamãe, paguei R$49, tá? R$52 é uma compra com as taxas. Não, é sério. Se você ver essa paleta compra... Porque você não vai achar depois. É edição limitada. Tá? Essa paleta aqui. Tio e Faced. Gente. Foram essas as minhas compras. Mas calma. Eu tô esperando chegar uma outra caixa no correio. Que eu vou fazer um vídeo separado. Porque eu preciso dar uma dica pra vocês. De um negócio que eu descobri. Que vocês não vão nem acreditar. Você que mora nos Estados Unidos. Ou até mesmo se você não mora nos Estados Unidos. Porque eu descobri que entrega em todo mundo. Fica aí no meu canal. Que assim que chegar o negócio. Eu não vou falar muito. Eu vou vir dar a dica pra vocês aqui, tá? Então se inscreve no meu canal. Se você ainda não é inscrito. Pra você não perder nenhum detalhe dos próximos vídeos, tá? É isso então. Espero que vocês tenham gostado das minhas compras. Deixem os comentários de vocês aqui embaixo pra mim. Me sigam em todas as minhas redes sociais. Pra você ficar por dentro de tudo que acontece. Com essa maluca que você fala. Caso você não me conheça. Meu nome é Vanessa Klein. Tá bom? E eu estou aqui sempre. Às sete e meia da noite. Toda semana. Horário de Brasília. Aqui no seu canal. Dona Consumista. Do YouTube. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.